A grande maioria dos seres humanos concorda que é paz que eles querem, tanto para si como para o planeta, mas para muitos a paz é uma noção muito vaga. O que é paz para vocês? Ainda mais importante, para ancorar as energias da paz em seu planeta, o que vocês estão fazendo para vivenciar a paz dentro de si? Como com toda a criação, ela deve começar no interior. Vocês podem dizer, eu encontro a paz quando estou no lago, ou em férias, o que é claro, é maravilhoso. Mas o que vocês fazem para encontrar a paz dentro de si quando não podem ir a esses lugares? Praticar aceitação e permissão, que realmente são aspectos da fé, facilita sentir paz. E também, claro, estar tranquilo, abraçar o agora, meditação, gratidão, perdão tanto por si como pelos outros e os prazeres simples, tudo apoia as energias da paz dentro de si. Quando os seres humanos do planeta encontrarem e alimentarem esse espaço de paz interior é que o seu planeta entrará na era da paz e iluminação que todos querem vivenciar. Arcanjo Gabriel